Olá, boa tarde. Esses são os destaques do TVA Esportes desta sexta-feira. Tenista de Caxias do Sul disputa daqui a pouco uma vaga às finais da chave de duplas do Aberto de Buenos Aires. Novo Basquete Brasil, União Corinthians vence e ingressa na zona de classificação para a próxima fase da competição, junto do Caxias, que perdeu para o Flamengo. O Inter passa pelo Zaquinha e assume o segundo lugar na tabela do Gauchão. Líder Grêmio joga amanhã. TVA Esportes está no ar. Muito bem. Tenista de Caxias do Sul disputa daqui a pouco uma vaga nas finais da chave de duplas do ATP 250 Argentina Open. Ao lado do italiano Andrea Vavassori, o gaúcho Marcelo de Moliner entra em quadra logo mais, uma e meia da tarde, para a disputa das semifinais do torneio de duplas masculinas do Aberto de Tênis de Buenos Aires. Do outro lado da rede, Fábio Fonini e Simone Bolelli, também da Itália, classificados por WO contra os argentinos Sebastián Baez e Facundo Bañez. A dupla do tenista cachense superou, nas quartas de final, o time formado pelo português Francisco Cabral e o sérvio Nicola Cacic, por 2 a 0, parciais de 6,4 e 7,5. Na quarta-feira, de Moliner eliminou, nas oitavas, a dupla do porto-alegrense Rafael Matos e o espanhol David Vega Hernández. O prêmio aos campeões supera os 700 mil dólares. A TVE vai transmitir um jogo por rodada da série A2 do Gauchão 2023, que tem início no dia 16 de abril. O anúncio oficial, junto com o regulamento e a divisão dos grupos, foi da Federação Gaúcha de Futebol em reunião do Conselho Técnico na última terça-feira. Pela série A1, três jogos abriram a oitava rodada ontem à noite. No estádio do Vale, Novo Hamburgo e Caxias empataram em 1 a 1. Já o Juventude venceu em casa o Aimoré por 2 a 1, resultado que mantém a equipe de São Leopoldo na zona de rebaixamento. Em Porto Alegre, o Internacional derrotou o São José por 2 a 0 e subiu para a segunda colocação na tabela, liderada pelo Grêmio, que enfrenta o São Luís amanhã, 4 e meia da tarde, em Ijuí. No Meirahil, os gols da vitória colorada surgiram apenas no segundo tempo. Pedro Henrique, sempre ele, fez 1 a 0 aos 20 minutos. O atacante é o artilheiro do gauchão, agora com 7 gols. Aos 37, um dos grandes momentos da noite. Após cobrança de falta pela esquerda, o garoto Luca desviou de cabeça para o fundo das redes. Cria da casa, o jovem centroavante vibrou muito com o primeiro gol no time principal. Já no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, muita emoção e gols nos minutos finais. Mandaca abriu o placar aos 40 do segundo tempo. Aos 42, Rodrigo Rodrigues aumentou a vantagem em Alviverde. O vice-lanterna, Aimoré, descontou nos acréscimos. No estádio do Vale, Novo Hamburgo e Caxias ficaram no 1 a 1. Marcão, aos 7 minutos da segunda etapa, pôs o time Grenat na frente. Fabrício, aos 17, deixou tudo igual. Novo Basquete Brasil. Dois jogos movimentaram as quadras gaúchas na noite de ontem. O Caxias do Sul enfrentou em casa uma das equipes que lideram a competição, o Flamengo, atual vice-campeão que impôs seu jogo e venceu por 82 a 71. O Gambá Basquete caiu uma posição na tabela e agora ocupa o 11º lugar. Logo abaixo, em 12º, quem ingressou na zona de classificação para a próxima fase no NBB foi o União Coríntias, que derrotou ontem em Santa Cruz do Sul o time do São José Basquetebal pelo placar de 80 a 68. O Único volta às quadras amanhã, 6 da tarde, para receber o Flamengo Basquete. De folga no final de semana, o Caxias tem compromisso só no dia 4 de março contra o São Paulo, na capital paulista. A competição de voo livre vai colorir o céu do Vale dos Sinos a partir deste final de semana. O município de Sapiranga, a 60 quilômetros da capital, cedia amanhã a primeira etapa do Campeonato Sul Brasileiro de Parapente 2023. A competição, que reúne pilotos gaúchos de Santa Catarina e do Paraná, será disputada até a próxima terça-feira na Rampa do Morro da Ferrabras. A promoção é da Confederação Brasileira e das Federações de Voo Livre dos três estados. A gente faz agora um breve intervalo e volta em seguidinha com mais TVA Esportes. De volta aqui com TVA Esportes. Na próxima semana, o velejador olímpico Samuel Albrecht estará em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, treinando para a seletiva aos Jogos Panamericanos do Chile, que acontece de 5 a 11 de março, no litoral fluminense. Bom, vencedor de ponta a ponta da regata Buenos Aires, Punta de Leste, pela classe Oceano Orque e o prêmio Fita Azul da competição em janeiro. O atleta do Beleiros do Sul conta um pouco sobre tudo isso para a gente aqui no TVA Esportes. Boa tarde, Samuel, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui mais uma vez, sempre prestativo conosco aqui. Tu vais competir lá no Panamericano, tu vais competir na NACRA 17, é isto? Correto? Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Sim, na verdade a gente vai, a gente está pleiteando uma vaga, a gente ainda não está classificado para os Jogos Panamericanos, mas a gente vai sim tentar uma vaga na classe NACRA 17, essa classe que eu velejo ao lado da Gabriela Nicolino e classe que nós fomos os representantes do Brasil nos Jogos Panamericanos de 2019 e acabamos sendo medalhistas aí na medalhista de bronze. Muito bem, bom, esse ano 2023 é um ano pré-olímpico, diversas competições, é um ano de muito treino justamente para entrar nesse círculo e ter aí a vaga garantida. Bom, eu queria saber sobre esse evento realizado no Uruguai, né? Vitória de ponta a ponta na regata Buenos Aires, fala um pouquinho para a gente justamente também desse do prêmio de fita azul, né? Como é que foi? Fala um pouquinho dessa história de vitória de ponta a ponta. Pois é, nós temos uma equipe muito forte na classe aceânica, que representa o Valeiro do Sul, aqui que é a equipe Viola, são muitos anos de tradição e eu sou o tático da equipe, privilegio a bordo do barco com outros 13 tripulantes, somos um total de 14 tripulantes e temos uma embarcação realmente fantástica, muito rápida e fomos os fita azul da regata, ou seja, o primeiro barco a cruzar a linha de chegada, independente do tempo corrigido, é aquele barco que faz o percurso mais rápido. E também no tempo corrigido nós tivemos um bom resultado e a soma dos eventos de todas as regatas em ponta de leste, nós nos sagramos os campeões, os campeões do circuito Atlântico Sur, que é o nome da regata, e foi uma conquista muito importante, eu acho que o evento é de mais expressão aí na Vela Oceânica Sul-Americana, então nós começamos o ano com o pé direito. Bacana, maravilha. Bom, aqui ainda em Porto Alegre, tem em seguida uma viagem para Cabo Frio e essa série de treinos que acontece de fevereiro a março com a Gabriela Nicolino. Bom, o que dá para esperar justamente nesses treinos e até mesmo a vaga, como é que está essa busca de vaga para as Olimpíadas, como é que trabalha esse ano pré-olímpico 2023 para 2024, como é que está esse trabalho? A verdade é que a gente fez um ano de treinos aqui, mais local, a gente não fez uma campanha muito forte, a gente não participou muito do circuito mundial, a gente fez uma campanha mais doméstica, digamos assim, fazendo treinamentos mais locais, e esse ano a gente vai apertar um pouco mais o passo aí para disputar essa vaga olímpica. No Brasil nós temos duas duplas muito fortes, e que o nosso concorrente é uma dupla do Rio, eles estão treinando muito, estão botando muita energia na campanha olímpica, já desde a pós-olimpíada de Tóquio. Nós demos uma tirada do pé do acelerador, é normal um pouco depois das Olimpíadas, as duplas que estiveram em campanha e foram para Tóquio desacelerar, e agora é um momento de retomada, onde todas as duplas vão acelerar muito aí para produzir essa classificação. Um dos primeiros desafios é essa seletiva pan-americana aí, e depois a gente tem outros tantos eventos aí durante o ano. Legal. Samuel Albrecht, velejador, conversando um pouquinho justamente aí desse ano de 2023, um ano pré-olímpico para muitas modalidades aí, um ano de muito esforço para garantir as vagas aí, representar o Brasil. Um grande abraço, obrigado, boa sorte, sucesso sempre. Valeu. Tá bom. Muito obrigado, é um prazer. Valeu. A gente vai ficando por aqui com o TVA Esportes, volta amanhã ao meio-dia com o programa de sábado. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho